E se eu resolvesse abrir a minha GoPro e descobrisse que na tentativa de limpar a lente eu quebrei ela? Tô brincando, na verdade eu não quebrei. Ela não. Uma pecinha que fica nela aqui. Será que vai dar certo isso? Parece que deu certo. Parece que ficou bom. Tem muitas coisas que passam despercebido. Por exemplo, esses dois parafusos não são do tamanho daqueles dois. Eu pensei que era. Por isso que esse grandão não entrava no buraco desse pequenininho. E esse pequenininho ficava folgado no buraco daquele grandão. E eles são daqui de dentro. Por que fazer o daqui maior do que o daqui? Se os quatro parecem ser a mesma coisa. Ó, e agora quem poderá me defender? Agora sim, está cada um no seu devido lugar. Colocar a bateria para depois operar. Ah, rimou nada. Vou tampar agora para poder ficar legal. Essa GoProzinha, ela é das antiguinhas mesmo. É, é porque eu comprei assim que saiu a GoPro. Isso aqui não é sujeira. Isso aqui é o quê? Porque era mesmo. Não, não é porque. Oh, o dedão lindo. Olha. Pinça no dedo. Isso aqui já é tinta que eu estava pintando ali. A gaiola. Essa gaiola. Que já está quase finalizada também. Na verdade, eu abri à toa. Porque eu vi uma sujeirinha ali dentro. Eu achei que podia chegar até a sujeirinha. Mas não tem sujeira nenhuma, na verdade. Está tudo limpinho. Quase que eu quebrei. Salve aí, galera que assiste aqui o canal TV Arroz. Tudo bem? Vocês viram meu pé de poeira aí agora, né? Hoje o bagulho foi doido aqui. Poeira é um doido. Não saí para fazer vídeo hoje, tá ligado? Não rolou vídeo na rua hoje. Ontem rolou um videozinho só da GoPro aí. Que eu estou querendo pegar... Cadê ela? Fala nisso. Aquela indivídua. Ela está ali em cima. Mas está de boa. Porque eu estou querendo fazer uns vídeos na rua com a GoPro, tá ligado? Que ela é massa, tá ligado? Ela está filé essa GoProzinha aqui. Mas ela estava com uma sujeirinha que eu achei que era dentro da... Sei lá, enfim. Está parecendo um embaçadinho dentro da lente lá, mas não é. E eu vou ver como é que ela está filmando aí. Eu sei que ela filma bem pra caramba, mas nunca mais eu usei. Vai que não está nem funcionando mais, né? Isso aí também, tá ligado? Mas enfim. Estou aqui nessa... Com esse corre de pirografia. Até agora à noite, tá ligado? Já entreguei 10. Rola, rola. Ainda falta mais 10. E é isso aí, Bras. Olha aqui. Hoje estava... Ainda estou na parte de pirografia aqui. Já, ó. Aí já pirografei 8. Tem mais duas aqui ainda para fazer, tá ligado? O pirografo está aqui. Quem não conhece o pirografo vai mostrar aqui agora. Esta ferramenta aqui é onde você... Liga, fica vermelhinho. E aí você vai bem desenhando com ele aqui, tá ligado? Ó. E vai fazer no seguinte, ó. Ó, tá vendo? TV Arroz. Se inscreva no canal e não deixe para deixar o like depois. Inscreva-se. Olha que da hora aí, mano. Isso é mais da horinha na hora que encosta na pele. Às vezes encosta no dedo, tá ligado? Hum, filha só meu ferido de churrasquinho na hora, tá ligado? Cabelinho também. Mas enfim, hoje eu passei a tarde bem de cedo, a tarde toda, a tarde toda fazendo os rolos, o resto dos rolos, tá vendo? Fiz bastante rolos. Pintei, vernizei, colei o EVA, pirografei essa parada aí toda. Então, que seja, hoje o dia foi todo mais aqui mesmo, por aqui, tá ligado? Acabou que eu saí na rua. Eu gosto de fazer os vídeos na rua, tá ligado? Mas a ideia é essa aí. Fique ligado aí que amanhã tem mais vídeo. O vídeo de hoje é esse, Joe. É nóis. Se você gostou até aqui, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Se não quiser deixar o like, deixa o like também, não se esqueça. Falou? Tamo junto, hein? Mandar um abraço aqui pro meu brother aí. Mandar um abraço pro meu brother... Anderson? Anderson? Anderson Paiva? Anderson Paiva? Tamo junto, viu, meu brother? É nóis. Precisa de algum vídeo aí sobre o arroz aí da ideia aí que a gente faz aqui. Valeu, meu brother? É nóis. Falou, Big Joe. Até amanhã, galerinha.